E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal VivaSlogar, deixa se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir né rapaziada, só pegar meu fone aqui, bora, 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 e deixa o like hein, se inscreva. Vou ver se não leva pleno, tá beleza, vem punch, vem flow de Detroit, eu sou uma Caixa de Surpresas, hoje em dia eu me adaptei, sem maldade mano eu sou um andarilho, falou da corrente, hoje eu to com tanto brilho que eu ofusca esse brilho, ofusca esse brilho, eu não era o cara do amor sem fim, então eu sou o amor, você é o amor, sempre o amor, sempre espera isso de mim, tá ligado, você é o babá ouve, quando eu comecei era o amor, hoje eu sou amor, daqui uns 10 anos eu sou amor de novo, E largou as suas rimas de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno Cê não entendeu a canção Se eu colocar um capuz e ter uma coisa Você vê a personificação Personificação Você é maldade e vai pro caladoço Não se engane, eu sou Shinigami Eu aporto mais Sony no bolso Cê tá entendendo? Essa é a parada, parceiro Não sei se você entendeu Não era o Breno, os inteligentes Agora é corrente, o que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Breno só faz front line Shinigami, sabe Shinigomis Breno te mata no Detroit Shinigami Cê não sabe o que eu Vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém com o lança decorada Cê tá entendendo? Você é o mesmo Breno, já acredita Que ainda fala umas loucuras E mesmo sem ninguém entender eles ainda Cê tá ligado? Que má improvisada Aprende a organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Não é que não muda nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho, foi foda O que é que o Breno disse? Cê tá ligado Cê tá ligado que cê se perdeu Caralho, essa rima foi foda Você entendeu Você não entendeu Sem maldade, mas não tá a sofrer Mostra se cê não entendeu Eu explico Esse é o papel de ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas Onde é geral Vem o Barreto e o Emanuel Eu amo todo mundo Cê tá ligado Mano, na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta Cê tá ligado, então chama seu irmão Tropeira Cê tá ligado, né meu mano Que eu chego, rimo com o domínio Enquanto o sermão é do baile O chamo é do condomínio Pera o tempo do beat Pera o tempo do beat Pera o tempo do beat 3, 2, 1 E vai Meu som virou treze, sou foda Olha o Tavi, mano, eu sou o fodão Claro, mano, que seu som virou treze O seu foi comprar sua filha, eu sou lesão Mas calma que eu tô Mano, que eu não paro Os cara que escuta trap no condomínio Tá me comparando com os caras do teu bairro Tudo bem, tudo bem, valei Sabe, mano, que eu faço um frio Tudo bem, cê não manda bem Era melhor eu rima pro Luvin Só que meu mano, agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flão, médica rima O Tavi só tem dinheiro Mas não bato nem mano Não é financeiro, é batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo Porque a sua rima, ela renega O Tavi rima só pra pegar mina Então responde, porque ainda não pega Não sou igual você Não sou comédia Eu rimo pra cideia Olho no olho da plateia Enquanto eles olham Eu ser um cara homicídio Só na porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Meu fulano Azegã Hoje eu me torno Hokage Já vou ser bom poruto Porque não manda bem Sua história é do seu pai E eu a pago, ela também Então, vem me conheça Sem licença Hoje o torno é Ana Rosa E eu me torno Cesar Já que eu sou o Cesar Paneta dos macacos Seu planeta é diferente É outro puxa saco Tem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para o plateia Eu sou o Tavi Eu sou a baixar cabeça E se o feliz grita pra mim Entende? Pois hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu rimo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser on-for Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda Eu me mato de mim A noite vai Satisfação de sambar E por isso nesse momento Mano eu infelizmente Vou ter que te matar Tá ligado mano A sua essência é a final Não ganha porque eu vim Cheguei em sair final seguida Não é tanta hora Por causa de mim Se maldade mano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Você tá ligado Que eu vou ter que te dizer Uma satisfação De sambar E ser meu irmão Como Jesus que é filho de Deus Te respeitará Cumprir minha missão Então eu demonstro respeito Mesmo assim vou te bater E de fato meu mano Me encarando Hoje você vai morrer A face da morte Tá na sua frente A face da morte Tá na sua frente E tu é o melhor Parecido do terceiro Cê vem com o sangue quente Boa noite meu filho Eu tenho um bagulho Pra me falar pra você A minha missão é diferente Da sua aqui Eu vim pra matar Cê pra morrer Batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia Eu já tô ligado Mas mano eu mato Que é com sangue frio Cê tá ciente Que nós tá pela terceira Final seguida aqui na norte Não adianta parceiro Você chegar com a banca forte E rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta pro C Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera toda Pro copro lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que cê ataca Mas pode vir Que eu não tô nem paro Bate palma Batalha da Norte É só O carro da rima chata Eu sou o Breno Da rima inteligente Que chega aqui E o seu amor te empata Sabe que eu já faço E você não é linha de frente Ele disse que tem a forma De matar Tipo o Rafa Eu vejo sóis Você é o Oscar Eu sou o espoeta tubarões Que dirá gerações Então calma Faço isso mano Com a minha alma Eu tô concentrado Eu sou tipo síntese Ele pede foto Você é girassol Mas não é toda síntese Você não entende Então você não cresce Sabe que eu já queimo Você é vacilão Sei gostar do osso E da carne Coincidência É a composição Da minha mão É Você não tá entendendo O opusão Meu barredo do amor Meu brancos do pavor Meu brancos do terror Frag night x Freddy Sabe que eu já queimo Agora eu não aguardo rancor Por isso Nem com você Sai pisoteado Sabe que rimando Agora aqui já é entendido Não é batalha de tartaruga Vou deixar o mic no chão Os dois sentidos Se eu tô desprotegido Você me cobra Se eu tiver no erro Você me cobre Amigo é assim E por esse motivo A gente sabe que descobre Nada com nada Com nada Com nada Você pegou minha dó E fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço Fazer de exemplo Algo foda Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata Por isso eu não sou cobra Sabe que o barreto Chega aqui e te mata Parceiro não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri E o dopre Comendo um miojo Na minha cobertura Você é bonitosa Sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de Hakuna Matata Não tem javali Porque ainda tô valendo O barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O barreto faz a rima E o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido Pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje Vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna Matata Vistoso mas gostoso É Mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu apresento o Samara Do fundo do poço Vai deixando o like Se inscrever né rapaziada Só bora hein Bora Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente Sei que isso aqui é Brasil Só que eu prefiro pegar no microfone Ao invés de portar um fuzil Gente não vacila Sabe muito bem que não oscila Por isso meu mano Que eu não venho de mochila Claro que eu não tenho um fuzil Ou melhor eu tenho cinco E malucante te fuzila Tá ligado mano Eu venho de pão godzilla É por isso mano Que o cante nunca vacila Nem que eu sempre em cima Por isso mano Que a noite tá quente Eles esperam o clima percher Se finge de trio De porrada o clima que te cumpriu Hoje você descobriu Meu mano quem vai espronca você Eu não tenho medo de ganhar Muito menos te perder Não tenho medo de aprender Você sabe que eu venho responder E eu vim perguntar É tipo esconde esconde Você vai te esconder Mas o Barreto vai te encontrar Você falou que você tem um fuzil E é por isso que o cante fuzila Já o Barreto ele tem uma postila E é por isso que ele te ensina Essa parada É o contraste O contraste do Brasil Onde você falou que preferiu O microfone do que pegar um fuzil Eu também prefiro o microfone Mas também vi vários portos Também vi vários corpos Escutei vários corpos Porque eles antecedem a guerra Deus me ensinou isso Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso É isso A vida é isso Por isso que eu falei dos corpos Você não porta o fuzil Porque não quer Eu não porto Mas parece que porto Rima no vento O vento é a minha casa É onde eu vejo fogo Eu vejo gelo Eu vejo a brasa Você é um passarinho Então cala suas casas Minha brilha está no vento Ela sustenta suas asas Sustenta minhas asas Por isso eu caí Só que depois disso Eu vim e renasci Vou tentar falar de vento Por isso aqui é banal Eu moro um legião urbano E um vento no litoral É um vento no litoral Uma esquina sentimental Um momento Um monumento Um tempo espiritual Você é legião urbana Você vai para a cova Você é história passada História nova Eu faço agora História nova Faz agora No improvisado Só que eu mantive meu legado Aê parceiro Essa que é a minha vez Você não quer salva a vida Pensa quanto morrer Antes dos dezesseis Antes dos de dezesseis Ou antes da sua vez Eu preferi morrer Afogado do que escassez É legião urbana Eu fiz rap no trilho O time fez fazer rap Trauma entre pais e filhos Só que ela é improvisada De tanto buscar tudo No final você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego O só tanto morreu afogado Só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego Às vezes estou cego Mas como cada Jesus Cristo Se achou seu prego Eu conquistei nada Sendo MC Olha o tamanho do nada Que eu consegui Aê parceiro Eu sou sincero Eu sou tipo Jesus Cristo Segura esse mundo De braço aberto E eu vou Falou de tijolo Minha rima é dianteira Não carreguei o tijolo Carreguei a obra inteira Então você calma Seu talento Dentro de um cubico O titular me titula Ganhei hoje Eu tenho um título Aê Pra mim você é um cuzão Você vence de speed flow Não de construção Você falou de tijolo Agora eu vou te matar O tijolo é baiano Eu sou baianinho de Mauá Baianinho de Mauá Só que hoje toma daca Se fodeu ou bola oito Hoje cê para na caçapa Morou Realmente Cê sabe que daqui a pouco Eu copo o Paco Até porque na batalha Hoje eu te ataco Aê maluco Hoje eu vou te surpreender Até porque na rima Eu boto pra foder Quem já jogou Se nunca vai entender Bola oito Perdo por dentro e por fora E o último a morrer É o último a morrer Relaxa freestyleiro Mas na primeira fase Contraditório Hoje cê foi o primeiro Então cê calma Hoje eu sou mito É oito Me vira ao contrário Te bato até do infinito Te vira ao contrário Aê maluco Cê não faz Não necessário Cê tá ligado de artista Pra artista Na minha percepção infinita É ponto de vista Realmente isso é verdade Pra uns pode ser mentira Pra outros sagacidade Mas sabe que esse daqui Eu proceder É o contrário Pode virar meu espelho Que rima mais do que você No espelho na humildade No espelho eu conheço O reflexo da desigualdade É desse jeito que eu sigo Na habilidade Que qualquer barulho de bom Escondido tem a comunidade Você quer frieza? Então eu vou demonstrar frieza Porque é no olhar Que o predador induz sua presa Por isso eu tô olhando Sei que eu tô caminhando Sou prato principal A entrada e a sobremesa Tio De quem? Cê nem tá jantando Pega a visão Pra cheiro Que cê tá sendo é jantado Apanhando Tá sendo é fumado Eu não quero frieza Eu quero calor Pra deixar geral queimado Então me queima Quero ver Você é bom Mas você não reina Por isso Que você tá com medo Tô fazendo a comida Eu sou o rato Que puxa seu cabelo Não puxa meu cabelo Que meu parceiro Cê vai ver que não tem desespero Aquilo é Ratatouille E eu conheço o príncipe Eu sou gladiador Meu livro é esse Leio o índice Índice Leio o índice O essencial é invisível aos olhos Pequeno príncipe Tá me entendendo? Eu dou essa esperança Se é o crítico Minha comida Desperta lembrança Eu não li o Pequeno príncipe Isso faz o que? Mas eu vi o jovem príncipe Crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou o gladiador Como eu te disse nessa vida Só matei Você é gladiador Então você é o problema Se você é quem mata Então eu sou a própria arena Sabe por que que você é chato? Se eu sou a arena E você é o assassino Presta de mim Pro seu assassinato É Preciso de você sim Pra me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando Adversário com uma rima Então Eu já resolvi esse problema Eu falei Eu sou o gladiador Manda outro leão Para arena Eu adoro esse clima leve Esse clima calmo Mas eu não esqueço a minha função Em cima do palco Eu vou te matar com meu verso O poder do universo Reclamam de ausência de ataque Como lido o excesso Responde Se esconde Eu não tô com meu bonde Pai eu ando sozinho Por isso eu trouxe a country Quando eu fizer minha rima Você vai contar 10, 11 Mas você vai perceber que eu Andava com 12 Ou seja Na minha santa ceia Tinha um Ele me traiu E isso pai não é tão comum Mas eu entendi Que é isso A vida é desperdício Às vezes bate e morre Sacrifícios Oh mano Você é foda Eu sei E sempre chega Manda freestyle na roda Por isso a gente chega E sempre te encosta Pra excesso de ataque Eu tenho excesso de resposta Entende? Isso daqui que é freestyle Mas sabe Que agora eu chego Na punchline Não se compare a Jesus Cê sabe É poesia Pois hoje eu te mato E não volta No terceiro dia Entende? Mas jamais Vou te crucificar Por seus atos Pois eu Nunca vou atar Atrás de um computador Apontando seus erros Pois eu erro E por isso Mano Cê sabe Que eu chego Logo desempenho Pois Eu sei Que a gente Só faz E por isso Né mano Agora Aqui jaz Porque o Tavim Chega e rima Bem alegre Pois nós dois Somos humanos Vai cê vira comida Pra verme Vai deixando o like Só bora hein rapaz Todos devem ter vídeo novo aqui Bora Pô, pô, pô Cê voltou pra casa E é bolado Volta pra casa É bolado Sabe Eu vou fazendo Improvisado É que infelizmente Cê saia amassado Hoje vai ser difícil Chama o Elta de jurado Mas cê fica Ah, cê tá ligado Nego Vou ser um zé É que você se avacalha Pelo visto Chamou o seu amigo Pra poder ganhar Boa toalha Aaaaaa Pacô, pacô, pacô Cala tua boca Calma mano Que é minha vez Cê já tá ligado Nego Agora vai virar freguês O Liu Bi colocou O Oklin Vai dançar que nem tem polho E por que Não quer olhar no olho Acho que não Acho que esse cara Infelizmente Vai parar no chão Porque infelizmente A sua rima me irrita Não é com o cabelo azul Que esquece Falando com a Divedita Aaaaaa De Divedita Calma nego Sua aqui meia escrita Seja tá ligado Eu já fiz o seu fim Cê certeza mesmo Que isso é o mais forte Zayajin Aaaaaa 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 Agora foi o queixo O rubro e o queixada É muito foda Pode pá Vê se ele não parece A lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar Porque eu não tô na aldeia É, vou esticar Porque sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para vocês Sem isso Eu fui o 666 Meia Meia Ooooooooh Ooooooh 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 Cê tá ligado Que isso aí Me é sem critério Sem critério Já ganha dele Na nova Que eu mostro Pro seu Que é a velha Ooooooh Eu falo só Em geração Vai Agora é a vez Do meu irmão Então vem De amassar as exclusão Você trouxe a rosa E eu trouxe pra esse o caixão É, o irmão não vem Me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros E se torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como o Jamorão O J.P. é o Leblon Eu sou Leblon Realmente porque na praia Você faz um som E eu nunca errar o dom Eu tive que parar Pra você ser o rei do flow Ooooooh Eu sou o rei do flow Acabei de desgravar Esse aqui é o arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo De morrer Então o corpo agora Chegou O Pedro tem que é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem Voltura Rima E muita conduta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de morro E olha de novo Que hoje eu faço Cacaxi Arroca o seu olho Ele não é Pedro Tic Ele é bovinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima Nagasaki Você bateu de frente Leque Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquel Minha Argentina Morte com a bola No pé do Messi Tá ligado bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora Eu tô na Batalha da Norte Eu vim pra animar a plateia Mano Sabe Acabo com tudo Você é fraco E não tem estudo Falam de H 47 Meu peito tá cheio De conteúdo Desse jeitão Você tá ligado Meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu trio É o que rima O deles é o que só gesticula Você tá ligado Que eu não tô por pose Eu tô no corre E ele tá no close Tá tipo o JP Tá pulando O que que tem na água Dos rappers de hoje Eu acho estranho Mesmo assim Quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter O talento E o sem tamanho 3, 2, 1 Agora que eu mato comédia Não tem estratégia Você paga o T-Log Vou falar do que o desses comédia O branco e o rei do Tik Tok Você quer olhar pra minha cara No improvisado Black que preto é você Que esse racista do seu lado Pega a visão Que eu sou sujeito homem Eu pouco a pouco eu faço Porque esse é o microfone Então pega a visão Que eu sou sujeito homem E aí, japonês Tô xuxi Que eu tô com fome Já bato na cara Sei na maldade Que é sem ladainha Vou te batendo aqui E essa rima vai ser minha E aí, rupi Eu mostro agora Você é modinha Não fica pagando de mala Você trocou a fabralia Tomou a fabelinha E valeva Se eu tô no mic É pronto pra matar A ele e o fim Não deixa eu te dizer Essa porra É cultura O Tik Tok É pra você Otário É forte e forte E pouco a pouco eu sei Que 19 não é 20 Mas calma, calma, calma Que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC Que ainda tá em 2020 O que você falou Eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele Tá dentro do bolso Não tô dentro do bolso Cê sabe que Hoje rimbar cê não porta Não tô dentro do bolso 500 conto No bolso tá uma nota Só que calma Boisa Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo Você tava vindo do bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um zé Tava no bolso Depois cê saiu Pra separar na sola Do meu pé Por isso mesmo Que cê tá fudido Entende? Que cê é um efeito Vocês gritaram pra isso E mal clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais É rimar de gente Sem pé Um verso com o cara Tô debaixo do seu pé Meu proje vai na sua cara É verso clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara E a sua cara entra pra dentro Por isso Um, 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 três, dois, um, rima Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas som Não é apenas som Só que hoje cê sai mudo Não é apenas som Mas calma que eu demonstro o conteúdo Ha, ha, ha Ha, ha Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro Maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimo é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança O, 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 o Peguei, quequei Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel Relaxa Só que você é escroto É chegada do Samuel E vem pra batalha com o delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho Que eu que faço o delineado do Samuel Isso tá gravado Mano, papo reto Chega a ser engraçado Mas eu entendo Ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura Não por fama Ela me chama A caixinha do corqueio Se liga na bomba Cê sabe da onde veio Porque a gente Nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência Mas vai chegar na cobrança Mas vai chegar na cobrança Quem deve vai morrer E hoje nem as crianças Foda-se os boy Porque nós é a revolta Manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Vai chutar a bomba de volta Nós é a revolta E nós dá cara a tapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí 3, 2, 1, Rima Sem estudo, só revolta Não é nada Arrombado Não gostou do júri Virar jurado Outra vida que eu falo Do improvisado Cês não escutam Por cês tem O pensamento fechado É isso que o sistema quer Cê não entende A parada Que cê fale na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia E faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses cara Ainda paga de bandido Eu não sou do rap Mas ele me fez o escolhido Pega a sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje foi explodido Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês paga de crime Na frente E é só o creme Por isso mesmo Que cês desce a carapuça Cês paga que é criado Quem é crime Não divulga Agora contupado na final Você vai ficar no chão Porque todo mundo Gordia analisar Que você tá na contramão Cê acabou de passar E não te via Ter passado não Acabou de ganhar O terceiro round do carro Mandando um round E de vacilão Porque eu acabei de ver Jogando o corre do próprio irmão É da hora quando não é Você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha Falando sobre monetização Depois dessa batalha Vai criar o seu canal Porque aqui ninguém Vai ver uma reação Porque o patro vai ter que Bater em você Tá ligado meu parceiro Que você foi vacilão E agora é bom você aceitar Que você se encontrou Na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação É comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Ou seu vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima A sua maior solução Então é isso mesmo Que agora eu vou te bater Por isso agora mano Sabe que você se prepara Eu bato no jurado Que fazia a reação Você assistiu aí Pegou o papel do cara É isso mesmo Analisando a batalha mano E vendo a minha ponte Você já não se garante Por isso que agora mano Eu vou mostrando que Você é irrelevante Não sou iniciante Te bato nesse instante Agora nem meu mano Por isso que eu sei E hoje é pra avante Já que é pra analisar Round do Prado Todos eles são assim Tem só uma ponte Mesma terminação Revo a minha vida Porque você falando de matar Ou de morrer E na verdade mano Quando você ganha Geralmente tem a pica Na panela pra você Só que hoje Não vai ter Por isso Hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez É o dia que vice-versa É isso mesmo É bom eu estar no chão Pra olhar em volta E ver quem vai estender a mão Então é isso rapaziadinha Foram exatamente 30 minutos Que a gente reagiu aqui Agradeço você de coração Pelo apoio pelo Karim Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Agradeço muito Você de coração Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimo Slow HD Rapaziadinha É isso Todo junto É nóis Falou Tchau